Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje... Eu tô azul Tô azul, tô parecendo um Smurf, cara Tô azulzinho É isso galera, esse é o segundo vídeo Como mandar manobras na mini ramp Então é imprescindível que você assista dois vídeos antes de assistir esse Como patinar na mini ramp e como dar manobras na mini ramp Por que fazer um segundo vídeo de como mandar manobras na mini ramp? Muita gente me pede outras manobras na mini ramp E se eu passar umas ideias novas de outras manobras na mini ramp vai abrir o leque Muita gente me pede para ensinar como dropar de how in Me pede para entender melhor como dropar de costas E aí eu vou estar ensinando algumas dessas coisas hoje Vamos começar pela parada mais complicada, digamos assim O tal de andar de costas na mini ramp Então você já assistiu como patinar na mini ramp Como dar suas primeiras manobras na mini ramp Lembra que para você começar o drop Põe o pé de apoio Quando você for por o outro pé Joelho flexionado e peito para frente Deixa o peso todo para frente Não fique enrolando muito com os dois pés aqui assim Pisou Colocou Desceu Virou o ombro Aí foi E voltou E subiu Mas qual é a parada que você quer aprender? É estar aqui E descer de costas Certo? Você tem que evoluir Para dropar de costas Do vídeo de como patinar na mini ramp Que é a gangorra Você vai ter que ir lá de baixo Freado Olha só Patina Dá um joelho Patina Olha só Isso você vai ter que evoluir Sempre ficar de costas Isso Você vai evoluir Sempre Ficar de costas Com o joelho Flexionado E aí você vai ver Que você vai começar A bater no coping Então você tem que se safar com o pé de apoio Olha Ó De costas Ó Pé de apoio Volta De costas Pé de apoio Volta ó Pé de apoio Volta Pé de apoio Volta Mas aí você fala Zamba Eu já assisti esse vídeo Eu estou te perguntando Como Dropa de costas Você tem que entender uma coisa Joelho flexionado E peito para frente Não pode mudar Essa postura Então Vamos aprender a dropar de costas Normal Você vai pôr o seu pé de apoio Já estou com o joelho flexionado E o peito para frente Na hora que você colocar Esse outro pé de apoio Você Vai ter que deixar o seu corpo Se abaixar Não é arrancar Não é Pular Ó Ele vai dropar sozinho Olha Entendeu? Eu Dropei sozinho De costas A mini ramp Você não pode pôr o pé de apoio O outro E tipo Pular Tá ligado? Você não pode pular Você tem que Põe o pé de apoio Põe o outro ali Deixa que Drop sozinho Só se abaixa Me abaixei Olha Joelho flexionado Peito para frente O tempo inteiro Então Essa é uma forma De você começar a dropar de costas E Você saber dropar de costas Abre um leque De costas Então é isso Pé de apoio Quando pôr o outro Deixa que drop sozinho Uma outra coisa que sempre me perguntam É O famoso drop de Halloween O que é o drop de Halloween? O drop normal Recapitulando Ah Borboletinha Que bonitinha O drop normal Deixa eu tirar lá daqui Pronto Sai borboletinha Senão eu vou acabar te matando Sai 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 O drop normal O drop normal Você Pisa no coping Joelho flexionado Peito para frente E deixa o peso inteiro descer Quando você pôr o outro pé de apoio Deixa descer O outro pé de apoio já desce Dobra os ombros Faz o paradistal Lembrando disso O ombro Faz o paradistal O ombro Faz o paradistal Então Esse é o drop normal O drop de Halloween É quando você não pega no coping Seria você vir assim E Dropar Olha Isso Isso é um Halloween Você vai E não pisa no coping Pula E dropa Então como fazer Para perder esse medo De começar a dropar de Halloween Uma dica que eu tenho muito boa É você vir de lado Em vez de você Já dropar de frente assim É vir mais na diagonal Porque você vai olhar a mini ramp Não vai ser Uma descida sinistra Vai ser uma parede E meio na vertical Assim ó Então você vem Para começar Antes de você Já vir De paralelo E pular Cinco os dois pés O que você pode fazer Para começar Veja bem qual que é o teu pé de apoio Põe um pé Levanta um E empurra Antes de pular Isso Já é um Halloween Olha Vou mostrar de novo Para vocês Isso já é um Halloween Levantei esse pé Dropei Isso já é um drop de Halloween Então Você vai começar a evoluir Indo mais na vertical E vai aprender Que quanto mais perto do coping Você estiver E não encostar nele É melhor E aí Você Ir de um pé E jogar o outro Você vai Aprender e ter coragem De ir com os dois Olha Ó Pronto Isso É dropar de Halloween E aí Você vai começar a fazer várias vezes Dropando na vertical Não um giro todo Para evoluir Para fazer o Halloween Dessa forma aqui Você vem De frente E dropa Tá ligado? E aí Você pode evoluir o Halloween De várias formas Eu gosto de grebar Fica bem estiloso Eu vou fazer um grebado Para vocês verem Olha Você Entendeu Como dropar de costas Uma mini ramp E entendeu O Halloween Duas coisas novas Para você Deixar o seu rolê Na mini ramp Perfeito Então Como eu já falei Várias vezes Assista o vídeo Como patinar em mini ramp E como dar as suas primeiras manobras Na mini ramp Você entendeu A gangorra E o famoso Pé de apoio Ó Os meus ombros Faz para distal Ó Pé de apoio Volta Pé de apoio Volta E aí O que você vai fazer? Eu vou ensinar Para vocês Um Soul Grind Uma das manobras Que eu acho mais chatas De aprender na mini ramp Mas que todo mundo Me pede E aí galera Uma coisa essencial Caneleira Aqui dos senhores Smurf É Camiseta Gol Roleira azul Caneleira azul Cabacete azul Caneleira Salva muito Para você aprender De verdade Esse soul grind Na mini ramp Como você vai aprender Esse soul? Eu vou tentar te ensinar De uma forma Bem simples Com um passo a passo Bem didático mesmo Essa vai ser Passo a passo legal Você já aprendeu A fazer a gangorra E aí quando você faz a gangorra Se choca no coping É perigoso Então para você não se chocar No coping O que você faz? Pé de apoio E volta de costas Então você já sabe Fazer a gangorra Você já sabe Se salvar com o teu pé de apoio E voltar de costas A gente vai aprender O soul to fake Porque voltar do soul De fake Na mini É muito fácil Então você vai começar assim Você já sabe isso Recapitulando Você já sabe isso Você vem Aí ó Para você não se chocar No coping O que você faz? Você Pisa o pé de apoio E volta Aí você vai evoluir Para quê? Pisa o pé de apoio E fica aqui em cima É isso que você vai começar a fazer Pisa o pé de apoio E vai colocar esse pé aqui em cima Sai Não tem problema Volta Pisa o pé de apoio Desfalece Vira o ombro O ombro faz o paradistal Então Pisa o pé de apoio E para esse aqui Agora Passado Várias tentativas De você fazer isso O que você vai aprender? Você vai ter que fazer Uma coisa rápida Você vai ter que pensar Pé de apoio Depois o pé de lado De soul Então A segunda parte Da evolução é Vira o ombro Para o paradistal Pé de apoio Pé de apoio Para esse Eu voltei de frente Não é tão fácil Voltar de frente As primeiras vezes Mas é que eu já estou Condicionado a voltar de frente E agora eu vou mostrar para vocês Por que da caneleira Por que eu acho que o soul É uma das coisas mais chatas Porque você Mira o pé de apoio E vai por o pé de lado Quando ele não encaixa Para fora É canelada Na certa E aí se você está Sem caneleira Você tenta Puxar tua perna E vai a coxa Olha Ó Você vai Põe o pé de apoio E esse não encaixa Canelada Estou de caneleira Perfeito Então É muito bacana Você ter uma caneleira Eu uso a minha Todo mundo sabe Você pode encontrar Na Go Roller Na Go Roller Você tem 5% de desconto Ó o merchan Ó o merchan Mas Cara Que você use Outra proteção Não me importa Se é a caneleira Hurricane ou não Use a caneleira Tá entendendo Para aprender Você Vai evoluir mais rápido Porque você não vai se machucar Se você se machucar Para a tua evolução Se você se machuca Você fica 2, 3 semanas Sem andar de patins E para totalmente Sua evolução Então Caneleira é imprescindível Para esse soul E aí você já entendeu Pisa o pé Volta de costas Pisa o pé E deixa esse outro em cima E aí começa a Mirar O pé de soul Olha Pé de apoio Esse pé Voltei de costas Deixei descer sozinho De novo Faz isso várias vezes Ó Pé de apoio Põe o soul Volta de costas Sozinho Cara Repete isso Várias vezes Vai indo Pé de apoio Soul Pé de apoio Soul Porque se o seu pé De lado não encaixar E ir para cima da plataforma Você fica com o pé de apoio Aqui e esse pé para cima Agora se ele não encaixar E for para lá Ou você esteja de caneleira Ou você empurre E deixa Descer sentado E que não machuque A tua canela E aí agora A gente vai fazer O seu soul grind To fake Na mini ramp Deslizar E aí o que você tem que pensar Que esse passo a passo Constrói a manobra inteira O seu pensamento tem que ser Todos os passo a passo Somado Que dá o resultado E o que seria Você tem que pensar bem rápido Pé de apoio Depois Pé de soul Isso vai ser bem rápido E de que maneira Que você comece A ir um pouco Para o lado E aí Uma coisa que você não tem que se apegar É de dar um soul gigantão Você tem que dar Nem que for um soul Pequenininho Olha O meus ombros Faz o paradisal Olha Isso aqui já é soul Olha E deixei descer sozinho Joelho flexionado Peito para frente Pé de apoio Eu subo Então você entendeu Foi pequenininho Você está aqui Você põe Pé de apoio E volta de costas Aí você aprendeu Pé de apoio E põe o soul Aí o que você vai entender Para deslizar Quando você for Pôr o pé de apoio Em vez de você só Pôr o pé de apoio Você vai pôr o pé de apoio Empurrando ele para lá Tipo assim Entendeu Tipo como se fosse Um fasted front E aí Você vai fazer Pé de apoio Soul Olha só Pé de apoio Para lá Fui até para cima A melhor coisa É quando você erra Para cima Entendeu Porque não machuca Aí você tem que ir Consertando para lá Então de novo Drop Pé de apoio Põe o outro Desce Nunca levanta Empurrei o pé de apoio Desce de fake E é isso Esse é um passo a passo Para você começar A fazer O seu Soul grind E desse soul Vai abrir Inúmeras manobras Para você Então pensa É imprescindível Você assistir o vídeo Como patinar em mini ramp E como dar as manobras Em mini ramp Que eu vou deixar Aqui na descrição do vídeo E indicação No final desse vídeo também Você termina de assistir ele Já clica lá no final E vão assistir eles Por quê? Toda a sua evolução Desses dois vídeos Vai fazer com que Sua cabeça Entenda totalmente Esse vídeo E você aprenda A dropar de costas Fazer how in E dar o soul grind E tudo indica Que eu vou fazer Muito mais vídeos Em mini ramp Dando outras dicas Então eu acho Que vai ter uma sequência Bem bacana Então já assiste Os dois vídeos Que já teve Você está assistindo esse E fique aguardando Por muito mais vídeos Na mini ramp E aí agora Nos comentários Escreva aqui embaixo Nos comentários Zamba Eu queria aprender Tal coisa na mini ramp Zamba Eu queria aprender Tal coisa na mini ramp Muita gente me pede O mini flip Então significa que Esse mini flip Já está na lista Então se você quer Mini flip Não precisa pedir Porque eu vou fazer O mini flip Beleza galera E é isso Hoje é sexta-feira Eu espero que vocês Tenham um excelente Final de semana Muito rolê Muito patins Se você não tem Uma mini ramp Mas tem quarter Na sua cidade Então aprenda Esse soul grind No quarter Faz esse passo a passo Que você vai aprender Muito muito fácil mesmo E vai abrir a sua mente Para outras manobras E se você só tem um quarter Dá para você Dropar de costas E fazer o how in também Dropar de how in É muito legal Você pega mais velocidade E sempre dá mais emoção E eu vou fazer aqui Para vocês Soul grind Na mini ramp Então vamos lá Para vocês verem Depois com o tempo O que você evolui Você evolui Para o soul grind To fake Depois Que você Aprender Por um bom tempo O soul O que você faz O fake soul To fake E passado Passado Toda essa evolução Tem vídeo Aqui no canal Você aprende O 360 soul grind O 360 soul grind Podia ter sido de prima É que eu fui falando Então E aí você aprende O 360 soul grind To fake Só lembrando Só lembrando Só lembrando Que tem dica Aqui no canal Que é do slalom Você é do urban Você é do passeio E está aqui Conhecendo o canal Acessa lá Nós temos toda a linha Fila Um patins Mais louco Que o outro Você tem o meu cupom De 5% De desconto A GoHoller É o grande patrocinador Do canal E também Da minha pessoa Felipe Zambardino Como atleta profissional E vocês Não imaginam O que essa parceria Está fazendo Eu crescer E tudo isso É graças a vocês Então Não esqueçam De usar o cupom Da nossa parceira GoHoller E se você quiser Falar com os caras E se você acessar GoHoller.com.br E ver Que não encontrou O produto Que você está querendo Ó Fale aqui O Whatsapp Está aqui A conversa De patinador Para patinador Venha trocar uma ideia Com a gente Venha fazer parte Da família GoHoller E é isso Eu aguardo vocês No próximo vídeo Do canal Até lá